Eu volto com você, Marcelo Bonholli, com outras informações da polícia. E nesta quinta-feira, um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por furto, aqui em Araraquara, no Jardim Pinheiros. Segundo informações, populares acionaram a polícia militar porque esse indivíduo fugia da população pulando por telhados do bairro. A polícia fez um cerco e acabou prendendo o indivíduo. Com ele foi localizado um alicate e depois, em buscas, foi localizado uma mochila com fios cortados e também um outro alicate. Segundo testemunhas, esse indivíduo fazia furtos na região de torneiras e fiações elétricas. Os policiais e uma das vítimas disseram aos policiais que estava dentro de casa quando as luzes se apagaram e, por isso, notou o indivíduo em seu telhado. Diversos telhados foram danificados. Na delegacia, ele foi preso em flagrante por furto e encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Bom, é isso aí. Então, quer dizer, o sujeito, eu pensei que tivesse apanhado de um grupo, né? Não, apanhou de um elemento só. Levou uma biaba porque o cara deve ter ficado muito revoltado. Quer dizer, está na sua casa, escuta o barulho no telhado, de repente acaba a energia elétrica e fala, opa, o que será que está acontecendo, né? Então, foi lá e pegou o cara, né? Olha aí, rapaz, que perigo, não? Numa dessa pode acontecer até alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse. Quer dizer, o ladrão levou uma biaba e hoje está com as nádegas totalmente arrebentadas, né? Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.